A COI, Comitê Olímpico Internacional, tinha o interesse de sediar porque o homem do bigodinho, ele queria que fosse algo grandioso para mostrar o poder da Alemanha. E por causa disso, isso era muito atraente para os diretores do Comitê Olímpico Internacional, para poder deixar o evento deles muito maior, muito mais importante e muito mais grana também. Então, tinha esses interesses, mas além desses interesses, tinha pessoas que não queriam que fosse sediado na Alemanha, por causa de saber sobre toda a violação dos direitos humanos, de tudo o que estava acontecendo com os judeus. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Então, teve várias tentativas, teve boicote, teve atletas que fizeram boicote com a esperança de que as outras pessoas iriam aderir também, mas não deu certo. As pessoas estavam mais interessadas em ter seu status, ganhar o seu dinheiro, em seguir a sua carreira, do que se importar com a violação dos direitos humanos, com toda aquela perseguição que estava acontecendo com os judeus. Por outro lado, muitas outras pessoas também agiam dessa forma. Eles tinham medo dos Estados Unidos não participarem, porque se os Estados Unidos não participassem, outros países também acabaram tendo um efeito dominó, também não participariam. Uma pessoa dos Estados Unidos foi lá, na Alemanha, para ver como que estavam as coisas, e falou que estava tudo bem, que não, que a Alemanha era um ótimo lugar, não sei o quê. E aí, o que aconteceu? Ele falou isso por interesses, tanto que depois ele teve até a sua recompensa. E a pessoa que foi contra o voto ser na Alemanha foi demitida, exonerada, foi removida. Então, isso era o que estava acontecendo, assim como as atletas que foram canceladas da vida, da sua carreira. E quando teve o evento, ah, teve um acidente, por causa que as obras tiveram que ser muito mais rápidas, esse evento foi muito grandioso para a época. Naquela época, aquela obra era muito cara, muito grandiosa, então aquilo impressionou com o mundo. As pessoas que foram lá ficaram impressionadas, e até mesmo com a hospitalidade dos alemãos. Só que tem uma coisa, né, do pessoal alemão. Mas tem uma coisa, o moço do homem do bigodinho, ele deu as ordens, então as pessoas fizeram o que tinha sido mandado. E por causa dessas obras terem sido aceleradas, houve um acidente que causou a morte de 19 pessoas. A população alemã não ficou sabendo o motivo, ficou sabendo o acidente, mas não ficou sabendo o motivo. Os engenheiros foram presos por homicídio culposo, ficaram três anos na cadeia. E aí teve o... quando teve o evento, o homem do bigodinho falou que tinha que fazer a limpa. Ele aproveitou, né, a euforia das pessoas, toda a animação, que as pessoas estavam todas voltadas para os jogos, ou se faziam meses, ou até anos, que estavam esperando, pediu para fazer a limpa. Isso é, para capturar mais de Deus e mandar para aqueles campos, né, que a gente já sabe. E quando teve... para evitar qualquer manifestação, o que eles fizeram? Tinha vários policiais apaisando, porque qualquer coisa que acontecesse, eles iriam impedir. Qualquer... se um atleta de um outro país quisesse protestar, eles já dariam um jeito de impedir que isso acontecesse. Então, foi um sucesso, e enquanto as pessoas festejavam, vários judeus eram capturados, as pessoas não se importavam com o que estava acontecendo, outras não sabiam o que estava acontecendo. E o que que dá para tirar de tudo isso? É que parece que é uma coisa que ficou no passado, que é, né, que é impossível acontecer de novo. Bom, o moço, o senhor do bigodinho, ele queria combater os judeus. Hoje, a gente ouve em alto e bom tom, eles dizerem que vão combater os direitistas, as pessoas a favor do Bolsonaro. Só que eles esquecem que o Bolsonaro vai passar, a direita vai ficar, porque ela já existia. Mas, ela começa a tomar força e começa a se organizar, a partir do momento que ela toma consciência, né? Que já faz tempo... não é de agora esse trabalho. Vem lá de trás, com o Olavo de Carvalho, a tomada de consciência da direita brasileira. E hoje em dia eles falam em alto e bom tom, vamos combater, precisamos combater. Quem são os direitistas, gente? Os direitistas são os cristãos, os cristãos que, a maioria, né, em sua maioria, não vou generalizar, mas, em sua maioria, são pessoas que valorizam os... que se importam, né, com os valores judaicos cristãos, que acreditam que não podem mudar o nosso livro sagrado. São essas pessoas que são a direita. Nós, da direita, não acreditamos numa modernização do cristianismo. Não existe isso, uma modernização do cristianismo. O cristianismo, o livro sagrado é o que é... E, nessa época, eles também, assim como eles atacam os jornalistas da direita, a mídia alternativa, que, em sua maioria, é a parte que não tem voz, né, que é a da direita, eles também atacavam a mídia judaica. Olha que coisa, olha como que a história se repete. E, enquanto as pessoas sediavam os jogos, pessoas eram presas. Pessoas eram presas e, depois, a gente soube o que foi que ia acontecer. Então, a diferença dos alemães daquela época e da gente nessa, é que hoje a gente tem mais informação. Então, quer dizer que, depois de tudo, você achou que não ia acontecer nada, né? Agora a festa vai começar, hein? Não vai matar a galera. Oi? Matar a galera. Não vai matar a galera, vai aplicar a lei, maluco. É aplicar a lei. É pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? No caso do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo que morre é pobre, com pena de morte. E pobre não morreu também no socialismo? Não. Pelo contrário. Vê que... Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha... Todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem, mas eram pobres a ser visto com a potência estrangeira. Então, aí é justificado? Eu acho que sim. Ah, sei lá, cara. Eu acho que sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.